Reviveu Reviveu Marcel sabe que eu não preciso de ajuda pra fazer não, né? Pode meter o pé, cara Eu não sei se eu faço uma parada pra dar lentidão nos caras Acho que não vale a pena Neda ali, aparece ali pra ajudar Neda Fazer a parada de vantirismo Depois eu compro logo a bota Que é pra dar os saltos longos Mas seria o jungle feed é o quê? Feed é suporte ou é o mid? Entendi Suporte Mídia Morgana então Mídia Morgana então Qualquer tanque, quando tu pega a Kalista top, tu dá uma quebrada no cara Porque o cara não consegue te acompanhar depois Porque tu fica dando saltinhos Sei Aí o cara não consegue te acompanhar Olha lá, aí tu alcança ele também Aham Eu ainda não aprendi direito a dar esses saltos dela, como é que é? Não É na hora que tu ataca, tu aperta pro outro lado Mas eu também Eu também, como é que se diz, eu também jogo pouco com ela Joguei bem pouco Ainda pouco mais tem ele e ele tá aqui É porque tu tá botando muita pressão aí né Valeu Marcel Sai voado daí agora Basta aí Mas eu usei um potinho logo de curar antes de qualquer coisa Que eu falei que vai dar merda Não sei se eu compro a bota de velocidade ou a bota pra dar um salto maior Ah Não morreu cara, a Vayne saiu com 1 de vida Ah, morreu Que bom né Eu vou esperar aqui Tentar o item de graça na lá Acho que quando farmar lá, farmei muito mais que ele Tentar o item de farm, tá bom Maravilha Quem foi eliminado? Isso sempre has passado Hora de caçar Eu vou colocar um asterito aqui Bom... Bom, dá pra fazer a jungle aqui na boa Ó, que que eu falei Tô vendo Eu vou te chamar que a gente foi no merda. O cara tá perdido ali, vamos comprar a bota pra fugir lá. Marcelo, atrás de você, Marcelo. O cara tá me focando aqui, tá fazendo as outras enemas e tudo isso. O cara tá me focando aqui. 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 Eu acho que o cara não tem alcance não. O cara tá me focando aqui. 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 Se ferrou, veio fazer meu blue aqui e morreu. Quase morreu, quase morreu, quase morreu, eu vi, tava olhando. Pô, tu tá ganhando além do legal aí, Marcel. Já decidi, já quase matou meu grande. Como é que eu falei, cara, lista top contra tanque é foda. Tirando o Garen, às vezes, depois ele fica meio pelãozinho. Ele bota alguma armadura de spin. Na verdade, depende da build que o maluco do outro lado fizer, né, Marcel. Não, mas no começo tu ganha muito fácil, cara. O cara não tem tempo de... Marcel, eu tô indo pra aí, hein. Marcel, olha o Mastery aqui. Vem comigo, vem comigo, vem. Vem no Mastery, vem no Mastery. Pô, eu não tinha mana pra mais nada, cara. Ainda não tenho mana pra nada, Marcel. Fala, mas tá vendo que a gente tá dando... É um piado, né. Eu sei, eu sei disso. Já era, acabou o jogo já pra eles, cara. Eles não ganharam com o tanque que tava agora, já era. Vamo atacar essa torre aí? Ô, tu quer recuar? Não dá tempo. Não, o Shen já tá vivo, cara. Mas vamo lá. Vai dar tempo, pô, já. Vambora. Tô saindo, hein, tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Aí, ó. É porque senão ele ia me dar aquela parada de atacar ele, sabe? Aí eu me ferro. É, mas é que aí é só destruir a torre. Não, por causa da torre, cara. É o que eu tô falando. Seca. Já era. 25 segundos pra minha ult, hein. 20 segundos. Vamo destruir tudo. Vamo destruir todo. Vamo destruir todo. Vamo embora. Ó, o macho teria aqui, ó. Ah, filha da mãe. Ele... Foi muito rápido, cara. Sai daí, Marcel, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, Marcel, sai daí. Boa. Tô de ult, hein, Marcel. Tô de ult, hein. Foda os bichinhos me matando aqui, pô. Tá de ult. Vou me esconder. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ir lá fazer o dragon. Deixa eu ir lá completar minha espada do redestruído. Cara, eu tô com 2.500 aqui pra gastar. Deixa eu ir lá. Sua equipe destruiu o mundo todo. Uau. 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 Tem que ver. De jogo é nosso já. Ah, a Vayne joga muito. É nível 10, pô. Aayne joga muito. Aayne joga muito. Aayne joga muito. Eita. Todo mundo tomando pau. Eita. 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 . Tá de Tp, Marcel? Não. Gastei pra vir aqui pra baixo. Tá. Então tu indo apelar pro top. É o jeito, né? Cara, é muito engraçado, cara, que ninguém fica tentando de perseguir a foda. Ela é muito chata, cara. Cara, aí, se Kalista tivesse o alcance da... Da Caitlyn, assim, parecido, ou 600 que fosse, porra. Na moral, ninguém ia ficar muito puto, cara. Não ganhei muito dinheiro, não, mas eu ganhei bastante experiência aqui. Eu não posso sentir isso até agora. Eu acho que é mais fácil, né? Tchau, tchau. Porra, filha da puta, que que me matou aí, viado? Enquanto isso eu tô carregando a lane aqui, cara. Tô dando uma de adrescer. Vou abater uma torre, Marcelo. Pode? Não, não vou conseguir não. Vou conseguir não. Cara, eu já tô um level acima do Shen. Não, não vou conseguir não. Ah, vou fazer a minha jungle aqui. Vou ficar... Vocês estão levando o jogo, pô. Não preciso nem jogar, cara. Relaxa, né? É. E pior que o cara já fez o coisa lá. Agora o armador de spleen. Não deu nem tempo dos caras fazerem nada, cara. É isso que eu tô achando engraçado, cara. A gente conseguiria literalmente anular os caras antes de conseguirem jogar, tá ligado? Uhum. Tô ligado. Cara, eu vou lá no top ou vou no bot. Sei lá. A gente vai perder... Alguma torre aí, Marcelo. Vai top. Vai top. Vai top. Vai top, então. Eu tô indo pro bot. Tô correndo pro bot. Ô. Tô correndo pro bot. Basta eu prender que já era, né, malandro? Não, eu vou fazer o Drago 10 segundos para o Drago 10 segundos para o Drago 10 segundos para o Drago